Ai, suas mãos Onde estão, onde está o seu carinho Onde está você Se eu pudesse buscar Se eu soubesse aonde está Seu amor, você Um dia de chegar Quando ainda não sei Você vai procurar Onde eu estiver Sem amor, sem você Ai, suas mãos Onde estão, onde está o seu carinho Onde está você Onde está o seu carinho Um dia de chegar Quando ainda não sei Você vai procurar Onde eu estiver Onde eu estiver Onde está o seu carinho 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 O que é isso?